Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones, galera Saiu o novo trailer, né, do Batman v Superman, um trailer mesmo, 3 minutos de duração E eu vou, antes de vocês pararem e lá ver o trailer, eu vou avisar agora, tá Porque a gente tá numa época da história do cinema Que a gente tem que avisar que tem spoiler no trailer Porque o trailer não é mais pra dar uma ideia do que vai ser o filme, não O trailer hoje em dia é pra contar o filme E esse trailer é um trailer com mais spoiler que eu já vi na minha vida O primeiro trailer do Batman v Superman, o outro que saiu antes desse Eu achei que tinha spoiler pra caralho, esse tem mais isso ainda A gente basicamente sabe do filme todo e eu fico muito chateado com isso Porque vendo esse trailer, eu acredito que o filme vai ser muito maneiro, cara Sério, tipo, o meu problema com o trailer são os spoilers Algumas outras coisas também que eu vou comentar aqui Mas, meio que estragou tudo Você vai pro cinema sabendo exatamente como vai ser o filme Eu sei, eu vou, assim Eles podem tá fazendo uma jogada de mestre absurda E o filme não sei nada disso que eu vou falar pra vocês Mas eu, depois, depois quando o filme sair, vamos ver Eu vou dizer pra vocês, agora vai começar os spoilers do trailer Tá? Então, vamos lá Eu vou dizer pra vocês o que eu acho que vai ser o filme, ok? Beleza O mundo lá teve toda aquela situação do primeiro filme do Superman, beleza Aí no segundo filme, o Superman continuou salvando o mundo E aí o Batman volta porque vê o Superman destruindo tudo e ele quer salvar Gotham Sabe-se lá por quê Quer dizer, ele volta, ok? Aí começa a salvar Gotham E aí ele se torna um vigilante, coisa que é o que acontece com o Batman E aí fica esse conflito, beleza? Aí o Batman fica puto com o Superman E as coisas que ele fez, eles começam a brigar Que é isso que a gente sabe que eles vão brigar Aí eles brigam Aí o Lex Luthor vai lá e pega o Zod, o corpo dele Ressuscita o corpo do Zod e cria uma espécie de apocalipse Né? É... Bota eles pra lutar Aí joga o capeta lá no meio da luta dos Batman contra o Superman E a Mulher Maravilha aparece pra ajudar eles Fim Assim, é... Vamo lá Vamo lá Vamo tirar logo isso do caminho, né? O que que é esse Lex Luthor? Tá, galera Cara, eu acho que eles botaram esse Lex Luthor pra tirar o foco do Ben Affleck Porque eu vou falar pra vocês Que o Ben Affleck com a roupa, a voz e tal ficou maneiro Eu não achei tosco não Deve ser porque ele não parece nem um pouco com o Ben Affleck Desse jeito, ótimo Porque eu acho que ficou bem legal Ele de Bruce Wayne tem aquela cara de Google que ele sempre tem E... Mas isso não é importante Eu gostei das paradas como ele com o Batman e o Superman e tal É... Mas o Lex Luthor Por que eles botaram ele cabeludo, cara? Parece que fizeram de sacanagem, né? Aparentemente, em algum momento ele vai perder o cabelo Mas, tipo E, de novo, você viu ele falando? Parece a porra do molequinho, cara O Lex Luthor é uma figura de poder Ele é um imponente Ele bota medo nos outros Ele impõe respeito a todo mundo Aquele moleque ali, cara E pior que eu gosto desse ator Eu acho ele um bom ator E eu acho que ele vai fazer bem o papel Só que esse cara aí não é o Lex Luthor, cara Desculpa, só tenho o nome dele Né? Tem uma coisa que eu achei mega bizarro nesse trailer Que é, tipo, pra mim é insano Que é uma hora que tá o Batman pendurado num... Num... Prédio E o Superman Taca o raio lá O Batman sai na hora Mas o prédio é devastado Se o Batman constrói assim Ele ia morrer Ou seja, o Superman tentou matar o Batman Isso é bem bizarro No final trailer O Batman também aparece com um fuzil na mão O que é bizonho Você apresentar o Batman no primeiro filme E botar ele com algum tipo de arma de fogo na mão Porque o Batman abomina a arma de fogo Ele odeia, ele é traumatizado por causa disso Ele não usa Eu não tô dizendo que ele nunca usou Já usou Mas não é comum E tipo, o filme que é a introdução do Batman Ele não deveria usar isso E agora vamos a... Eles mostraram tudo, cara Eles mostraram de onde vem o apocalipse Tipo assim É... Os puristas, né? De quadrinhos vão odiar isso aqui Porque o... Apocalipse A origem dele é completamente diferente dessa Mas eu não tenho problema com isso Eu sempre falo que Eu não tenho problema deles mudarem as coisas personagens Meu problema é se ficar uma merda E aí a gente vai ter que esperar pra ver Mas o apocalipse é uma criação de milhares de anos Não tô exagerando Milhares de anos Ele é o ser que mata o super-homem Sabe? E nessa versão Ele simplesmente é o Zod Mostra o Lex Luthor Pegando o corpo do Zod Fazendo algum tipo de experiência maluca E transformando ele no apocalipse Então basicamente o apocalipse é o Zod E assim Essa parte Eu achei uma coisa interessante Porque isso é uma coisa que o Lex Luthor faz Se tivesse uma situação Que nem teve no Man of Steel Dos Kripto e não sei o que Com certeza o Lex Luthor ia dar um jeito De pegar o corpo dos Kriptonianos Pegar as coisas dele Pra tentar fazer pesquisa Isso é uma coisa que o Lex Luthor faz Legal Mas porra Ele virou apocalipse E aí ele taca o raio laser maluco lá do olho De calor E a Mulher Maravilha Entra no meio Tipo Eu achei maneiro Não me leve a mal Eu achei maneiro Tipo O Batman Ela tá contigo Ah não Achei que ela tava com você Sabe qual é? E aí aparece a Mulher Maravilha E eles vão uns três lutar contra o apocalipse Só uma observação O Aquaman vai entrar nessa história aí Não sei como É E uma coisa também que Todo mundo ficou achando Que ia ter uma épica batalha Entre Superman e Batman E que Alguém ia surrar alguém Ninguém ia surrar ninguém Isso tá claro Porque já mostrou o fim do filme Que eles vão lutar contra o apocalipse E estão os dois ali normais Então não tem aquela cena épica Do Dark Knight Returns Que o Batman Devasta o Superman Deixa ele na merda E depois o Batman fica fodido Não vai ter nada disso É Cara Mas aí O que acontece Eu acho que não é só isso Eu tô me apegando De tudo que eu posso A verdade é essa Porque galera Eu amo a Liga da Justiça Tá ligado? Eu falo pra vocês que minha Minhas histórias favoritas De Super Ação dos X-Men são Mas eu também Sou absurdamente fã da Liga da Justiça Eu sou apaixonado Pelas histórias da Liga da Justiça Pra mim As melhores histórias da DC São as da Liga da Justiça Eu adoro a Liga da Justiça É Doideira Qualquer coisa da Liga da Justiça Se eu vejo As melhores animações que tem Que são tipo filmes A animação são da Liga da Justiça Flashpoint Uma das melhores paradas Que eu já vi na minha vida Tem aquele Doom também Tem muitas animações boas Liga da Justiça demais Certo? Então Eu tô esperando algo grande O próximo vai ser o filme Liga da Justiça Mas tudo bem Só que Durante esse filme Mostra Aquela cena que o Superman Tira a máscara do Batman E Aparece depois o Batman lutando Meio que no meio deserto Que tal Eu Eu tenho Eu acho Tipo A história do Superman Está sendo controlado Não Não existe Não vai ser Mas eu acho Que pode ser questão De dimensão paralela Eu acho que pode Porque Tudo que passou Os pedacinhos que mostraram Essa questão do deserto Superman lá com Batman Esse negócio dos Soldados do Superman Isso Não parece Em absolutamente Nada Nada Com o resto do filme Que eles estão construindo Então Eu não sei Mas Eu acho que vai ter mais É mais Assim Pode não ser muito mais Do que a gente tá vendo Mas vai ser mais Né E agora Uma dúvida Será que o Lex Luthor Está conseguindo Está controlando O Zod No caso Será que ele tá controlando É uma dúvida Porque Em teoria o Apocalipse É incontrolável Mas já existiram Situações em que Ele conseguiu ser controlado Mas Não é uma coisa Muito normal Então Eu não sei Só que esse Lex Luthor Eu vou te falar Galera Não tá batendo pra mim não Tá batendo pra mim não Falar que eu já superei O Ben Affleck Porque ele com a roupa e tal Nem dá pra ver que é ele Então beleza É A Mulher Maravilha Tá maneiro Achei maneiro Né Assim A aparência Digamos assim Né Apesar dela estar muito magrinha ainda Mas Mas tudo bem Não ficou tosco não Ficou legal E E eu quero ver Porque tipo assim É Uma coisa também né Eles vão botar o Batman Pra cair na porrada Com o Apocalipse Tipo o Batman Mulher Maravilha E o Superman Vamos deixar claro uma coisa O Batman Não tem nenhuma chance Contra Apocalipse Nenhuma Qualquer coisa que o Batman fizer Vai Não vai nem arranhar Apocalipse Ok Mas Vamos lembrar Que esse não é o Apocalipse Esse é o Zod Ou seja Kriptonita efetiva nele Então Eu acho que pode ter uma parada dessa Enquanto a Mulher Maravilha E o Superman Estão tomando couro do Apocalipse Porque Não vai Assim Mesmo que eles conseguirem derrotar Vai ser foda O Batman Tá catando a Kriptonita Eu espero que eles façam isso Porque Pra começar Que o Batman nunca ia encarar Frente a frente Com a porra do monstro desse Né Ele nunca faz isso É Básico do Batman Ele não entra em batalha que ele perde Só entra pra ganhar Isso é Básico do Batman Ou seja Ele vai tentar uma outra maneira De derrotar o Apocalipse Zod Sei lá Então Eu espero que eles façam isso Mas de novo O trailer mostrou demais Tipo Eles pediam mostrar o Apocalipse E não aparecer que era o Zod Só que eles já deram a entender que é o Zod Sabe Eles pediam mostrar o Apocalipse E não mostrar que foi o Lex Luthor que fez Ele mostrou tudo Fico chateado Cara Eu gostaria Os trailers do Star Wars Mostram exatamente como se deve fazer um trailer Na minha opinião Mostra várias coisas Que ninguém entende nada E todo mundo acha foda Isso é um trailer Pra você ter uma ideia do que é o filme Sabe Você ficar animado com um conceito Que pode ser E ficar especulando Isso é um trailer O trailer não pode contar a história do filme inteira Sabe Aí assim É Eu acho engraçado que Teve gente falando Que Ah o trailer tem 3 minutos Vai contar a história de um filme De quase 3 horas Porra irmão Eu posso chegar aqui Em 5 minutos Contar a história de qualquer filme Eu pego A saga inteira do Senhor Zanés E eu conto pra vocês aqui Em 10 minutos Isso não tem nada a ver A coisa com a outra Vocês estão entendendo Não existe relação O tempo do trailer Com o que eles mostraram Mostraram pontos chaves Que a gente conecta tudo Então Não sei Mas assim Eu O teaser Foi muito mais interessante Do que esse trailer Em minha opinião Porque Deixou a gente pensando No que podia ser Bom Vamos ver Eu vou ser o primeiro Na fila Pra ver esse filme Quando sair Porque vai ser doideira Óbvio Então vamos aguardar Pra ver o que que é Bom galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei E edição no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu